Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo na nossa live que hoje vai responder uma das mais difíceis perguntas do concurseiro, que é a seguinte, como manter a regularidade nos estudos? Essa é a pergunta que eu vou responder hoje, que talvez seja uma das principais inquietações de quem estuda para concurso, que é manter a regularidade, porque nós estamos diante de uma meta de médio e longo prazo. E como se manter intenso, ativo, com energia, para continuar produzindo até que você atinja a sua tão sonhada aprovação. Esse é o nosso objetivo de hoje, são alguns passos que você tem que implementar para que você consiga, de fato, manter a regularidade nos estudos e transformar isso em resultados reais. Beleza? Então é o seguinte, hoje tem uma novidade, nós vamos sortear dois livros meus. O primeiro é o Guia Definitivo da Prova Oral, um livro que foi lançado recentemente pela editora Just Podio, que é um livro que traz todo o caminho necessário para que você consiga fazer uma excelente prova oral. E o segundo livro é o meu livro sobre precedentes, precedentes vinculantes no processo civil brasileiro e a razoável duração do processo. Quem ficar até o final vai saber como é que vai participar do nosso sorteio, né? Tanto do livro do Guia Definitivo da Prova Oral, que foi lançado pela editora Just Podio, como do livro, né? Precedentes vinculantes no direito processual civil brasileiro, que é o livro lançado pela editora GZ lá do Rio de Janeiro. Beleza? Então é o seguinte, hoje eu tenho uma tarefa que pra mim é uma tarefa muito satisfatória, que é trazer pra vocês aí o passo a passo de como você vai conseguir manter a regularidade nos estudos. Então faz o seguinte, ó, galera entrando, vão dizendo aí de onde vocês são e eu quero que você pegue um papel e uma caneta, né? Não dá pra assistir a minha live sem ter um papel e uma caneta à mão pra que você consiga anotar esse passo a passo de como você vai manter a regularidade nos estudos. Beleza? Um abraço pra Camila, Maria, Carlos, Priscila, enfim, todo mundo que já se conectou e aos que ainda vão se conectar, vai chamando o pessoal, já diz que estamos online e que vamos começar a nossa live para tratar de um tema surreal, que é como manter a regularidade nos estudos. Galera de Maceió, Fortaleza e Espírito Santo, boa noite pra todos vocês. E vamos lá, né? Quem ficar até o final vai ter a oportunidade de concorrer aos meus dois livros, o Guia Definitivo da Prova Oral e Precedentes Vinculantes no Direito Processual Civil Brasileiro, né? Um tema quente, inclusive, pra fim de segunda fase. Já caiu até o tema dos precedentes, por exemplo, na segunda fase da PGM de Fortaleza. Beleza? Então vamos embora, vamos trabalhar e vamos falar sobre como manter a regularidade nos estudos. Passo 1, passo 1. Eu não gosto de chamar de dica, passo 1, tá? Porque é algo profundo. O primeiro passo pra você manter a regularidade nos estudos é você estabelecer um planejamento factível. Esse é, de fato, um grande problema dos concurseiros. Os concurseiros, muitas vezes, têm dificuldade pra organizar estrategicamente os seus estudos para conseguir manter a regularidade. Ou seja, acabam superestimando as metas, né? O cara coloca lá o Código Civil pra ler em um dia. Como é que o cara vai ler mais de mil artigos em um dia? Ou seja, geralmente, vocês querem dar conta do quantitativo de matérias, mas vocês não pensam na qualidade. E aí, superestimam metas. E o que que acontece? Quando você tem um cronograma, uma programação de estudos superestimada, você pega o cronograma pra cumprir na semana, e aí você não consegue. Aí pega uma próxima semana, você também não consegue. Vai pra outra semana, você não consegue. A sua tendência é abandonar o que você está fazendo. Ou seja, particularmente, você não consegue manter o ritmo, a regularidade. A gente tá falando de uma meta de médio e longo prazo. Então, você tem que equalizar a sua programação. Sempre um abraço pro Ramon, meu coachee, né? Tá detonando. Vabry, o William, que foi meu estagiário. Cara, gente boníssima, enfim. E vamos lá. Primeiro ponto é, não estabeleça metas que você não pode cumprir. Estabelece um plano factível. E aí tem uma informação importante. Como é que eu vou fazer isso, vale? Eu tenho dificuldade de montar o meu cronograma, enfim. Primeiro, tire a sua cabeça, a sua mente, da ideia de só dar conta da quantidade. Muita gente fala, meu Deus, é muito conteúdo, é de tal extenso. Pense na qualidade do seu estudo. Então, a primeira pergunta que você tem que responder é a seguinte. Se o meu dia for extremamente intenso, quantas horas de estudo eu vou ter disponíveis para a minha programação? Porque tem gente que tem um dia super cheio e fala assim, ah, não, eu vou estudar oito horas. A pessoa sabe que não vai conseguir estudar oito horas. E aí, mesmo assim, ela insiste naquela programação surreal e dá três semanas, quatro semanas, ela já desistiu dos seus estudos. Beleza? Então, o primeiro ponto é, responda essa pergunta. Quantas horas eu tenho no meu dia para o estudo se o meu dia for super cheio? Você vai trabalhar com essa margem, né? Porque você está trabalhando já, considerando que o seu dia está cheio. E o que vier a mais, você acrescenta para fomentar os seus estudos, beleza? E aí, vira adicional, né? Vira over delivery, eu estou entregando mais. Ótimo, beleza. O que você precisa ter em mente é, se eu superestimar a meta, tem gente que fala assim, né? É comum a pessoa falar, olha, é o seguinte, a pessoa está do outro lado da cidade, não, eu cheguei em 15 minutos. Cara, você sabe que você não vai chegar em 15 minutos. Você sabe muitas vezes que você não vai conseguir estudar, ler 100 artigos, 200 artigos em uma hora. Então, estime metas factíveis. A Jordana está perguntando aqui, quem não trabalha, só estuda. Aí, como você não trabalha, né, particularmente, você tem um tempo mais livre, você pode estabelecer uma meta, né, um pouco mais, né, elevada. E aí, lógico, sempre metas que você possa cumprir, que estejam dentro da sua realidade e que tragam para você qualidade no estudo, beleza? Um abraço, pessoal do Maranhão, de São Luís aí. Uma cidade que eu gosto muito, palestrei até recentemente com o pessoal da PGA do Maranhão. Beleza? Então, ponto indispensável é não estabeleça planejamentos que você não pode cumprir. Isso é mais comum do que vocês imaginam. O cara compra um programa de estudos que coloca para ele que ele vai ter que ler 200 artigos do Código Civil em meia hora, cara. Isso aí não vai, isso vai trazer mais angústia para você, mais ansiedade e vai prejudicar a qualidade do seu estudo. Eu sei que é difícil, mas você tem que sopesar a quantidade com qualidade. Tem gente que mata o edital, terminei o edital, vale. Beleza? Aí a pessoa vai para a prova, não consegue passar, erra questões e o mais importante é você ter assertividade. Beleza? Então, o primeiro ponto aí é estabeleça o planejamento factível, pergunte para você mesmo. Se o seu dia for muito cheio, quantas horas você tem disponíveis para o estudo? Seja sincero com você mesmo e não pense, ah, vale, mas são poucas horas. São as horas que você tem disponíveis. Eu, particularmente, nunca tive mais do que quatro horas de estudos disponíveis para o meu dia. E era o que eu tinha e eu entregava o meu melhor, com qualidade, enfim. E boa parte de vocês sabem um pouco da minha história. Eu passei no concurso para procurador do estado de Alagoas, quando eu estava ainda no sétimo período da faculdade. Eu estudava na Universidade Federal do Ceará, tive colagral especial, enfim. Beleza? Anotadinho aí? Todo mundo que está online, está com papel e caneta, então vai anotando. O primeiro ponto para você manter a regularidade dos seus estudos é você estabelecer um planejamento factível. E aí, para você se estimular, o que é que você pode adotar? A teoria das três metas. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria das três metas. O que você faz? Você estabelece, no seu planejamento de estudos, uma meta mínima, uma meta média e uma meta máxima. Isso é para você não se frustrar. Porra, não cumpri minha meta, não cumpri minha meta, não cumpri minha meta. Estabelece uma meta mínima, que você sabe que isso aqui eu consigo cumprir, uma média e uma máxima. Porque aí você sempre está buscando elevar o seu patamar e nunca você está frustrado por não ter cumprido. Porque quando você superestima a meta, você sempre tem aquela dificuldade. da por não cumprir e a pessoa fica com peso na consciência e outras coisas. Beleza? Até aqui estamos ok. Todo mundo junto comigo, anotando direitinho aí. São vários passos aqui para que você consiga manter a regularidade dos seus estudos. Segundo ponto, segundo ponto, segundo passo importante para que você consiga manter a regularidade dos estudos. Só vou abrir um parênteses aqui em relação ao primeiro ponto, planejamento factível, que a Jordana perguntou. Dá um exemplo. Dá um exemplo para você, Jordana, da teoria das três metas. Mínima, média e máxima. Por exemplo, organizei minha semana, eu tenho quatro horas disponíveis durante a semana, nos cinco dias, e durante o final de semana, suponhamos que somando sábado e domingo, eu tenho mais cinco horas em cada dia. E aí eu terei 20 com 5, 5, 30 horas disponíveis. E aí você fala, ó, essa é a minha meta mínima. Mas a média é, às vezes eu estou no trabalho, consigo um pouquinho mais de espaço, vou para 30 e poucas horas. E aí a máxima é 40 horas, se eu conseguir ainda mais espaço. Beleza? Então dá para se organizar assim. Você pode fazer isso também com os conteúdos, tá? Com os conteúdos. Ok? Segundo passo importante para você manter a regularidade. Isso aqui é até com base no estudo científico, feito pelo Sean Asher, que escreveu o livro O Jeito Harvey de Ser Feliz, que é um psicólogo, enfim, fantástico. Ele trabalha lá a chamada também teoria das small wins, a teoria das pequenas vitórias. E aí isso é muito importante. Às vezes a gente acha, veja, se você está numa meta de médio e longo prazo, que é uma meta para você passar num concurso, você precisa ir fragmentar, dividir essa meta. Ou seja, se você está só pensando que o seu estado de satisfação pessoal só vem com aprovação, você nunca está bem ali, você nunca comemorou nada, às vezes tem dificuldade para passar, tem gente que está há cinco anos tentando, passou nem na primeira fase, só vai se desestimulando. Então, se você tem um objetivo, você está aqui, o seu concurso está aqui, nesse caminho, fracione esse caminho, estabeleça metas para percorrer essa trajetória e vá comemorando as metas atingidas. Por exemplo, caramba, eu consegui vencer um décimo do edital. Parece pouco para algumas pessoas, mas é algo que você tem que comemorar, você avançou, você evoluiu. Então, a teoria das small wins diz o seguinte, você deve comemorar as suas pequenas vitórias, isso para você vislumbrar que a jornada é prazerosa também. Porque senão, se você só for comemorar quando, eventualmente, você passar no concurso, muitas vezes você se desestimula ao longo do caminho. Caramba, ainda não passei, já são dois anos, três anos. E aí, se você vai comemorando, você estabeleceu um passo a passo, você estabeleceu metas durante essa jornada, à medida que você cumpre, você fala, pô, massa, consegui evoluir aqui. Por exemplo, é assim que um atleta olímpico treina, né? Ah, não, a minha programação para esse mês é, suponhamos que seja um atleta do salto em distância, é saltar um centímetro a mais. No próximo mês, eu tenho uma meta XY. Então, vocês têm que fragmentar a jornada de vocês e comemorar, estabeleça benefícios para você. Quando você cumprir uma das metas que você se programou a atingir, comemore, sei lá, vá ao cinema, saia, enfim. É importante também ter esses momentos de respiro. A jornada, ela necessariamente deve ser prazerosa. O estudo tem que ser prazeroso para você. Beleza? Até aqui, tudo bem? Ok? Vocês estão comigo? Papel e caneta aí, anotando. Vamos embora. Tem muita coisa para a gente falar. E quem está na live, né? Lembrando que daqui a pouco a gente tem sorteio do livro Guia Definitivo da Prova Oral e Precedentes Vinculantes no Processo Civil Brasileiro. Trabalhando a perspectiva da razoável duração do processo com meus dois livros aí. Ok? Terceiro passo. Anota aí. Anota aí que esse é massa. Esse eu já, inclusive, em alguns instantes disponibilizei pra vocês. Cara, esse aqui pouca gente aplica. E eu quero que vocês apliquem pra vocês manterem a regularidade e se superarem. Estabeleça na sua programação de estudos a chamada Semana Desafio. O que é isso, Vale? Veja só. Às vezes eu estou estudando e aí eu só manter aquele mesmo patamar, aquele mesmo ritmo, aquele mesmo patamar, aquele mesmo ritmo. O que você pode fazer? O que você tem que fazer pra se forçar a entregar mais, a ter mais estímulo? Você tem que se desafiar. Isso é comprovado. Você tem que se desafiar. O que você vai fazer? Por exemplo, se você chega na academia, você tem lá um personal. Aí você levanta 100 quilos no supino. Tem um dia... Procuradora Rana, minha amiga, um beijo pra você. Estamos juntos. E em breve também teremos sorteio lá no perfil da Procuradora Rana. Um abraço pra você. Tá? E é o seguinte, ó. Na Semana Desafio, suponhamos que você vai pra academia, levanta 100 quilos no supino. Aí o teu personal chega num dia, coloca lá 40 quilos de cada lado a mais. Você está levantando 180. Você não consegue, meu Deus, quase morrendo. Aí no outro dia o que ele faz? Ao invés de colocar 40 de cada lado, ele coloca 20 de cada lado. E aí você fala, nossa, como tá leve. Entendeu? Você só levantava 100. Você passa a levantar 140 e ainda acha tranquilo. E muita gente não se desafia a evoluir nos estudos. Continua naquela mesma metinha de sempre, enfim. O que você pode fazer? Uma vez por mês, uma vez por mês, você estabelece uma Semana Desafio. Aquela semana que... você tem que pensar o seguinte, eu vou estudar como eu nunca estudei na minha vida. Então é aquela semana que você tem que forçar a dor. Entende? Você força a dor pra ir além. E aí forçando a dor, o que vai acontecer com você? Você foi além, estendeu muita corda. E aí na outra semana, na Semana Subsequente, Semana Desafio, você diminui um pouquinho o ritmo. Quando você diminuir na Semana Subsequente ao Desafio, você fala, nossa, tá tão tranquilo. Ou seja, você forçou a dor, viu que você podia ir além, diminui um pouquinho o ritmo, mas você tá acima daquilo que você estava antes. Ou seja, você se forçou a ir além, forçou a dor, criou mais resistência e conseguiu avançar. Então, uma vez por mês, estabelece uma Semana Desafio. Cara, essa semana, é sempre aquela semana que você tem que pensar assim, hoje eu vou estudar como eu nunca estudei na minha vida. Essa semana, eu vou estudar como eu nunca estudei na minha vida. Beleza? Então, pra mim, se eu pudesse encerrar a live aqui, vocês já iam ver que valeria a pena incluir uma Semana de Desafio por mês. Por mês. Isso vai te ajudar muito a manter a regularidade. Eu fazia isso nos meus estudos. Eu sempre tinha uma semana que era a semana que eu ia no topo e aí depois caiu um pouquinho o ritmo, mas mantinha acima do que eu estava. Beleza? Até agora, se tá valendo a pena, me fala aí. Tá tudo tranquilo pra vocês? Três passos só. A gente ainda tem vários pra tratar, mas só esse da Semana Desafio já é a cereja do bolo, uma das cerejas do bolo pra você manter a regularidade nos estudos. Beleza? Então me diz aí se tá valendo a pena, se tá valendo sentido pra vocês e se principalmente tá contribuindo com a jornada de cada um. Ok? Então faça o seguinte, por mim? Não. Por vocês. Crie essa Semana Desafio que vocês vão ver o quanto que faz diferença. Beleza? Vamos pro quarto passo. Muita gente tá perguntando se a live vai ficar gravada. Seguinte, a live estará disponível pra vocês depois lá no meu canal no YouTube. Pra quem não conhece ainda, o canal Método Vale, né? Quem não acessou site nem nada, vai lá no site metododovale.com no YouTube tem também os vídeos, vários vídeos lá, tem outras lives anteriores, mas vai ficar gravado. Se você ficar até o final dessa live, você com certeza vai participar do sorteio dos meus dois livros, né? Inclusive um de prova oral que tá lá, a venda na editora Just Pod foi o último que eu lancei. Beleza? Quarto ponto. Quarto ponto pra você manter a regularidade. Esse aqui parece óbvio, né? Parece óbvio, mas muita gente não aplica. Veja só, às vezes eu vou, eu tenho, né? Eu acompanho várias pessoas, mais aí, mais de 4 mil horas de atendimento, enfim. Tem alguns dos meus coaches que até estão aqui, mas veja só, o que que acontece? Às vezes você vai conversar com alguém que tá ajudando pra concurso, Dudinha tá aí, Duda também, e aí você fala pra pessoa o seguinte, olha, você precisa estabelecer um dia de descanso. Você tem que ter um momento de tranquilidade pra você relaxar, pra você focar nas coisas que você gosta, atividades extras. Aí a pessoa fala assim, eu vou perder o meu tempo de estudo? Cara, se você acha que descansar está fora de uma estratégia de estudo, você tá completamente errado. O descanso faz parte de uma estratégia eficiente de estudos. Por quê? Vou te falar o seguinte, quando você descansa, quando você descansa, o que que acontece com você? Você promove uma recomposição neuroquímica, o teu raciocínio todo, ele é forjado através de todos os impulsos que passam pelo teu cérebro. Existe uma coisinha chamada sinapse, que talvez você saiba que é um espaço entre os neurônios, e a transmissão das informações ali na sinapse se dá de forma neuroquímica. O que que acontece? Quando você tá sempre naquele ritmo, você não para pra descansar, nem com recomposição neuroquímica você tem. O que que vai... Isso vai resultar em quê? Tem dias que você não quer nem olhar pro livro. Então, na verdade, eu vou dar duas informações importantes pra vocês. Primeiro, você tem que estabelecer na sua semana pelo menos um dia de descanso, ou se você tiver pouco tempo pra estudar, ao invés de um dia, dois turnos. Tarde e noite, por exemplo. Ok? Se você tiver mais espaço pro estudo, aí você coloca um dia mesmo full pra você descansar, sair e fazer as coisas que você gosta, ir ver um filme, sair com o namorado, ir pra uma festa se você quiser, tá tudo bem. Isso vai gerar mais qualidade pro teu estudo pra tua próxima semana. Tem gente que não descansa e não consegue estudar três meses, que morre. Tem um colapso ali. Lógico, a pessoa não tem o descanso como algo estratégico. Esse é o primeiro tipo de descanso. O segundo tipo de descanso é o descanso durante o teu dia de estudos. O que você deve fazer? Se você estudou uma hora e meia a duas horas, descansa pelo menos de 10 a 15 minutos. Toma água, enfim, que isso é o tempo também pra ajudar nessa recomposição neuroquímica pra você consiga raciocinar melhor. Ou seja, você vai ter mais fôlego pra seguir em frente. Tem gente que estuda cinco horas direto e aí morre, não consegue ver um livro direito na frente. Tem gente que estuda oito horas com esses intervalos de 10 a 15 minutos entre uma hora e meia a duas horas e tá tranquilo. A pessoa parece que nem estudou. Ou seja, porque a pessoa sabe associar neurociência ao estudo pra concurso. É isso que é. Eu sempre trago pra vocês. Beleza? Então, se você tem mais tempo disponível, você pode descansar um dia todo. Se você não tem tanto tempo disponível, você pode descansar dois turnos, tarde, noite, enfim. Mas é sempre recomendável que você tenha esse momento de respiro e durante os teus dias de estudo, durante o dia, dá 10 minutinhos a 15 minutos de descanso entre uma hora e meia a duas horas de estudo. Ponto importante, nesses 10 minutinhos de estudo, não pegue no celular. Nada de tela definitivamente. Beleza? Tranquilo? Então, quem não aplicava isso aí, passa a aplicar que vai ver um retorno positivo na qualidade do estudo. Ok? Vocês estão comigo aí? Estão anotando tudo certinho? São estratégias que, cara, se você aplicar, provavelmente, seu rendimento vai subir absurdamente. Ok? Beleza? Me digam aí se vocês estão comigo. Tem uma galera entrando, enfim, e vamos embora. Vamos embora que daqui a pouco tem sorteio. Olha só, quinto ponto, quinto ponto que para mim me ajudava muito, né, em relação à manutenção da regularidade. é me comprometer com mais pessoas, me comprometer com mais pessoas. E o que que isso quer dizer? É o seguinte, galera, quando você estabelece uma meta para você, ah não, eu vou cumprir esse cronograma aqui, quando você dá furos nesse seu cronograma, você fala, ah, tá bom, foi só um diazinho, né, deu um furo, aí você fala, eu também não cumpri aqui, tá tudo ótimo. Você começa a arrumar uma série de desculpas. Quando você tem um compromisso com outra pessoa, é legal você ter um mentor, um coach, uma pessoa que te acompanha, porque sempre tem um compromisso com outro, né, e é interessantíssimo isso, mas você não necessariamente precisa ter um mentor, um coach, enfim, você pode estabelecer compromisso com outros amigos, com outras pessoas que estudam para concurso também. Eu sempre digo que sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Então, se você estabelece uma cadeia de comprometimento, isso gera mais resultado, que às vezes você quer abrir a exceção negativa, mas você fala, pô, me comprometi com fulaninho, vou dar um gás, né, e aí você acaba realmente dando um gás ali. Então, é importante que você, de fato, se comprometa com mais pessoas, tenha um companheiro de estudos, fala, cara, vamos estabelecer, eu estabeleci essa meta aqui para essa semana, vamos aqui, um cobrar o outro, cobrar entre aspas, um lembrar o outro que tinha estabelecido aquela meta, enfim, isso é muito importante, gera mais engajamento e você tem chance de manter uma programação por mais tempo. Eu tenho, a gente fechou agora, eu não tenho mais espaço na agenda para atendimentos, né, tem uma turma agora específica para a Procuradoria do Estado de Alagoas, 20 pessoas, enfim, que faço trabalho bem personalizado e esse grupo é bem coeso, tem uma galera aqui assistindo desse grupo e é um grupo que está sempre se apoiando, eles montaram um esquema agora para ajudar na absorção do conteúdo e isso fomenta o rendimento e a regularidade. Minha esposa está aqui online agora, beijo amor, então é isso, você precisa de fato para manter a regularidade e assumir o compromisso com mais pessoas. Vou mostrar para vocês, estou fazendo essa live aqui na minha sala de coach, de atendimento, enfim, já passaram várias pessoas por aqui, inclusive já foram aprovadas, enfim, mas aqui se vocês me acompanharem, atrás de mim tem uma parede lá atrás que tem escrito o seguinte, declaração de comprometimento, o que eu faço com os meus coaches? Para dizer para vocês que eu aplico aquilo que eu estou fazendo, o que estou falando para vocês. Todo coach e toda pessoa que eu acompanho que entra na minha sala, ela pega um papel e caneta e anota algo com o qual ela se compromete a cumprir até a outra sessão e aí ela fica com aquilo na cabeça, no celular, papel de parede e quando ela volta na sessão subsequente, ela volta para essa paredezinha aqui e se ela tiver cumprido que ela se comprometeu, ela arranca da parede. Se ela não tiver cumprido, vai ficar aquilo lá. Isso é para gerar o comprometimento não só comigo, mas com todos os que adentram a sala porque eu sei que esse compromisso coletivo aumenta a possibilidade de realização em média 33% a 40% e também possibilita que eu consiga manter o meu ritmo por mais tempo. Beleza? Um abraço para o meu amigo Neto também, pessoa que salutada, sempre acompanhando o pessoal que estuda para concurso, enfim, pessoa fantástica. Um abraço, Neto. Procurador lá no município de Fortaleza. Ok? Então, entenderam? Estabeleça um compromisso com outras pessoas, vire para o lado e fale assim, cara, vamos cumprir essa meta aqui essa semana, vamos fazer isso essa semana, isso ajuda demais e esse compromisso coletivo faz com que você consiga manter a regularidade por mais tempo. Vocês conheceram aqui um pouquinho na minha sala, viram que tem uma parede, na verdade, não um quadro, não é uma parede de declaração de comprometimento, é porque, de fato, isso gera um outro nível de resultados. Beleza? Gostaram da minha paredinha? Olha, tem um monte de pochete ali colado, os meus coaches que se comprometeram com algumas coisas e outra, eles colocam o nome deles e a data, justamente, justamente, para, para que as pessoas saibam qual é o objetivo, quem entrar vai saber e sempre gera essa corrente de comprometimento. Ok? Beleza? Então, esse foi o quinto passo. Sexto passo, para eu ir para o sexto, me diga uma coisa, está valendo a pena a live até agora? De 0 a 10, me diz aí quanto é que está valendo a live, com informações importantíssimas sobre como manter a regularidade dos estudos. Me diz, está valendo a live de 0 a 10, de 0 a 10, me fala aí nos comentários. Beleza? Cara, esse sexto passo também é massa, assim, eu sou apaixonado por esse sexto passo porque ele meio que quebra um pouquinho de um ranço que algumas pessoas têm em relação à ideia do primeiro lugar, né? Quando você chega para um concurseiro e fala assim, pergunta para ele, cara, será que você pode chegar ao primeiro lugar? Aí a pessoa, não, primeiro lugar? Não, meu Deus, primeiro lugar? Ah, é muito, né? A pessoa já fica naquela, não, primeiro lugar, eu quero só passar, o primeiro ou o último ganha o mesmo salário. Isso geralmente é a resposta de todo mundo, né? Ah, o primeiro ou o último ganha o mesmo salário. Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante, de fato. Qual é o problema de você pensar com a cabeça do primeiro lugar? Na verdade, muitas pessoas não passam porque se contentam com pouco. O que você deve fazer é pensar com a cabeça do primeiro lugar. O que eu quero dizer com isso? Quando você se propuser ou quando você se propõe a estudar para concurso, você tem que pensar como alguém que atingiria o primeiro lugar, que estaria no topo, à frente. Você tem que ter modelos comportamentais do primeiro lugar. E se você pensa, pô, vou fazer esse concurso, eu quero ser o primeiro lugar, a chance de você entregar mais também aumenta. A chance de você manter a regularidade aumenta. Tudo bem se você não foi o primeiro lugar, mas o seu comportamento, a sua ação, a forma de agir foram, né, situações nas quais você se colocou enquanto o primeiro lugar. e isso faz uma diferença enorme. Eu não pensava simplesmente em passar no concurso durante a faculdade. Eu queria passar no concurso durante a faculdade em primeiro lugar. Em alguns eu fui em primeiro lugar, em outros eu não fui, mas tá tudo bem, né, tá tudo bem. Eu sempre pensei com a cabeça do primeiro lugar, tá no topo. E as pessoas hoje, elas pensam com a cabeça, ah, tá bom se eu passar e for o último. Veja, hoje em dia você precisa estar lá em cima, né, e se você não pensa, cara, o que um primeiro lugar faria se tivesse só quatro horas disponíveis? O que que um primeiro lugar faria, no meu caso, nesse dia ou nesse dia? O que que um primeiro lugar faria se tivesse estudando jurisprudência? O que que um primeiro lugar faria se tivesse respondendo questões? A partir daí, o seu modelo comportamental passa a ser outro. Qual o problema de você falar assim, cara, eu quero ser primeiro lugar nesse concurso? Não é soberba, não. É que você tá trabalhando o seu mindset, a sua mentalidade pra estar no topo. Esse é o grande ponto, porque as pessoas, geralmente, elas tomam a ideia de estar em primeiro lugar como uma afronta. Não, o que é isso? Primeiro lugar, não, o que é isso, né, não, 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 não. Eu quero só passar. Não, cara, coloca na cabeça que você tem que pensar como um primeiro lugar. Pensa como um primeiro lugar e transforma a tua realidade. Esse é o grande ponto, porque a partir daí você trabalha sobre outra ótica, outra perspectiva. Isso é muito importante. Então, não se melindre em falar que você tá estudando pensando no primeiro lugar. Você pode até não ser o primeiro lugar, mas o seu modelo comportamental vai ser o modelo comportamental do primeiro lugar. Isso faz uma diferença absurda, enorme de rendimento. E outra, tudo que eu falo pra vocês, né, aqui, inclusive nas lives, eu já testei com os meus coaches. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles. Ou seja, não é algo aleatório, né, e é algo também com base em pesquisas científicas. Beleza? Então, vai fazer uma diferença enorme na sua regularidade do estudo se você, se você pensar com a cabeça do primeiro lugar. O Cleio está falando que o professor foi ótimo aquela palestra num ponto fora na curva dos estudos. Eu te fiz uma palestra faz um tempinho sobre como ser um ponto fora na curva dos estudos. Eu não sei se a galera de Fortaleza está aí, eu acho que deve ter algumas pessoas de Fortaleza, em breve a gente vai estar junto, né, e vai ter um evento super legal aí em Fortaleza comigo. Beleza? Então, o ponto importantíssimo é pensar com a cabeça do primeiro lugar. Não sei se isso faz sentido para você. Cara, isso é extremamente transformador porque o seu modelo comportamental passa a ser outro. Você mantém a regularidade, não só mantém a regularidade, você tem mais energia para estudar. Beleza? Tranquilo? ótimo para vocês, tudo certinho? A galera de Fortaleza me diz aí se tem alguém de Fortaleza, é a minha cidade, minha terra, enfim. Vamos embora. Vamos embora. Sexto passo, então pense com a cabeça no primeiro lugar, estabeleça um modelo comportamental do primeiro lugar. Isso vai te ajudar a seguir em frente, não só a seguir em frente, mas ter muito mais motivação para os estudos. Ok? Beleza? Vamos que vamos. sétimo passo, sétimo passo, esse é também importantíssimo, né? O sétimo passo para você manter a regularidade do estudo, e eu vou dizer que quem não compreende isso, dificilmente consegue chegar à aprovação e chegar também a tomar posse, porque a pessoa já para nessa situação aqui. E eu vou dizer qual é, para você manter a regularidade nos estudos, você tem que entender uma coisa, galera, Priscila, Leila, enfim. É o seguinte, vocês têm que entender o poder do quase. Existe um poder em quase passar, em quase ser aprovado. Geralmente as pessoas, quando elas quase passam, quando elas chegam perto da nota de corte, e quando isso acontece mais de uma vez, a pessoa fala assim, tá bom, o concurso não é para mim, eu quase passei, vira as costas e vai embora. vira as costas e vai embora. Esse é o grande erro, esse é o grande erro de verdade. Por quê? Porque de fato existe um poder muito grande no quase, é de você entender que você está muito próximo de concretizar o seu objetivo, e o quase traz para você a ideia de que você tem que perceber os detalhes. O problema é que a pessoa bate na trave, bate na trave, bate na trave, e ela não busca entender qual detalhe que está fazendo a diferença para que ela não passe. O que ela tem que corrigir. Geralmente a pessoa fica no quase, ela vira as costas e vai embora. E quando você está no jogo de futebol e chuta na trave, você tem mais fome de fazer gol. E quando você está estudando para concurso, você quase passa, você tem que ter mais fome para passar, para continuar, para persistir. E às vezes a pessoa fica no quase, por quê? Porque ela não entende que o quase é como se fosse alguém batendo no ombro e falasse assim para você, amiguinho, perceba os detalhes que você não está enxergando. Perceba os detalhes que estão te tirando da aprovação, que estão te tirando no primeiro lugar, que estão fazendo com que você não seja aprovado. E as pessoas simplesmente olham para o quase e falam assim, cara, eu não passei. Quase passei, então não passei, então não adianta de nada, não adianta nada o que eu estou fazendo. Muito pelo contrário, se você está no quase, baixa no teu ombro e fala assim, quais são os detalhes que eu não estou enxergando? O que está faltando aqui no meu estudo? E sempre tem algo para você evoluir, você precisa atingir o estado de maestria nos concursos. E de fato, alguém que está no quase é alguém que está praticamente pronto para passar. E essa pessoa muitas vezes vira as costas e vai embora. E eu recebo muita gente assim aqui, pessoas que quase passaram e aí falaram assim, chegaram nesse ponto e falaram, vale, eu me desestimulei depois que eu quase passei. Cara, como assim? Eu tenho dificuldade para compreender. você se desestimulou quando você quase passou, você tem que duplicar a energia para o estudo, você chutou uma bola na trave, está quase acertando o gol, é hora de seguir em frente. Ou seja, é necessário que você bata no seu ombro mais uma vez falando e diga, amiguinho, quais são os detalhes que você não está percebendo para chegar lá? Então, essas pessoas que chegam para mim no quase são pessoas que eu estalo o dedo e elas passaram, porque a gente estava em um estágio extremamente avançado, isso é show de bola, é só um ajuste. Aqui, ali, um pequeno detalhe, a pessoa passa, o estalo dele já está na prova oral, enfim, e isso é frequente, é recorrente. E eu recebo várias mensagens no Instagram, pessoas falando assim, cara, vale, olha, meu suspiro, não aguento mais, não dá mais para mim, quase passei, nota de corte, toda vez aumenta, eu sempre bato na trave, não consigo passar. E eu digo, ótimo, quais são os detalhes que você não está percebendo. E às vezes a gente precisa de alguns toques de outras pessoas para poder efetivamente enxergar esses detalhes. Beleza? Show de bola, esse foi o sétimo passo, espero que você esteja com a canetinha aí na mão e eu espero que em breve você esteja na sua prova oral, utilizando esse livrinho aqui que você vai ganhar no sorteio de hoje, o Guia Definitivo da Prova Oral, livro que eu escrevi em parceria com meu amigo e sócio, Marcial Coelho. Beleza? Então vamos seguir, né? Eu acho que eu estou no sétimo passo. Vocês querem ouvir mais algum? Sim ou não? Tem mais aqui, mas se vocês falarem, não, Vale, tá bom, eu já encerro a live aqui, aperto o dedo e encerro a live, mas eu acredito que tem muita coisa ainda para a gente falar. Beleza? Então vamos embora, vamos seguir em frente, fala para as pessoas que você está assistindo uma live que vale a pena e que vai transformar os seus estudos, vai te dar a regularidade que você precisa. Beleza? Então vamos lá, vamos embora. Tem muita coisa ainda para a gente falar e o oitavo passo para mim é um oitavo passo que de fato eu gosto demais, né? Tenho uma relação muito próxima com ele e é o seguinte, presta atenção, às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam assim, Vale, me diz uma coisa, o que é que você toma para ter energia, para ir para a procuradoria, para ministrar aula, eu dou aula de processo civil e empresarial, para poder atender as pessoas, ser coach, enfim, o que você faz? Porque você sempre está no estado energético bom e positivo. O que é que você toma? Aí eu brinco para o pessoal e falo assim, galera, é o seguinte, eu tomo propósito, né? Eu tomo propósito. Ah, isso é algum remédio, né? Tipo, né? Aqueles remédios que você toma para se concentrar? Não, né? Não é. Na verdade, propósito significa, eu tenho, né? Um significado para tudo o que eu faço. Tudo o que eu faço tem um sentido, né? E eu gosto de fazer, né? A minha atividade como procurador do estado, sou apaixonado de ser advogado público, né? A minha atividade enquanto docente, eu gosto muito de ministrar aula, eu me desafio, enfim, e isso é, isso para mim é ótimo, eu vejo um sentido em tudo que efetivamente eu faço. E isso está conectado com o meu propósito de vida, principalmente porque o meu propósito de vida hoje é ajudar mais e mais pessoas, é multiplicar o bem. De fato, eu acredito que a gente não vem para o mundo para atingir interesses meramente egoísticos, a gente vem para o mundo para multiplicar o bem, para ajudar mais pessoas, para compartilhar conhecimento, experiências, enfim. E essa, por isso, efetivamente, é que em todas as minhas atividades eu coloco o meu coração, a minha energia, a minha vontade, principalmente porque eu vejo um sentido nisso, que todas elas estão conectadas ao meu propósito de vida, que é ajudar mais e mais pessoas. O que eu faço essa live aqui? Justamente para poder multiplicar o bem, né? Isso está conectado com o meu propósito de vida. E vocês precisam entender que estudar para concurso tem que estar conectado a um propósito maior. Não é só passar, não é só ganhar X ou Y, não é só ter um cargo, um status. Estudar para concurso envolve você ter um sentido para tudo isso, você ter um propósito, um significado, uma razão maior, entende? Pela qual você está fazendo aquilo. Isso te faz ter uma regularidade surreal. Cara, eu quero ser magistrado, beijo para minha amiga Jaque aqui, que foco magistratura que está aqui, que é a minha cultica, acompanho. É de um programa super massa que eu faço semestralmente, eu sempre trago alguém para o meu time de cultiz para acompanhar gratuitamente, enfim, são pessoas que eu sei que tem um retorno surreal e que tem uma história de vida surreal, né? E ela é, daqui a pouco vai ter uma posse aqui na magistratura do estádio. Alaguz. Mas ter esse propósito é indispensável, cara. Você começa a pensar, pô, por que eu estou ajudando para concurso? Porque eu quero ser uma puta magistrada e fazer a diferença no meu trabalho. Estou ajudando para concurso porque eu quero transformar a realidade da minha família. Estou ajudando para concurso porque eu sei que eu posso entregar mais serviço público, hashtag carreira com propósito, eu quero, de fato, colaborar, contribuir, ser um servidor, servir, no melhor sentido do termo. e aí isso faz com que você se impulsione, faz com que você consiga varar a madrugada, que você consiga estudar nos momentos que você achava que não ia estudar. Pergunte o seu porquê. Por que que eu comecei a estudar para concurso? Por que que eu decidi enfrentar essa jornada? Isso vai fazer muita diferença para que você se estimule ao longo do caminho. E quando você estiver caindo de rendimento, lembre do seu porquê, por que que você começou, por que que você decidiu estudar para concurso, qual o seu propósito de vida, qual o sentido que você enxerga em estudar para concurso, passar para maestratura, para o MP, defensoria, delegado, advocacia pública, por que? Cara, esse teu porquê é muito mais forte do que qualquer zona de conforto ou zona de segurança, qualquer desculpa, qualquer procrastinação, isso te arrasta para muito além do que você pensa. Beleza? Então, lembre do seu porquê, estabeleça um propósito, que é o chamado propósito inabalável de vida, o seu piv, qual é o seu propósito inabalável de vida, o que que te faz seguir em frente por mais que você esteja cansado num dia e chegue morto do trabalho, o que que vai te fazer estudar ainda? É a ideia de que eu preciso transformar a minha realidade, a minha vida, a minha família, o meu contexto, eu quero ser um servidor sensacional, eu quero entregar o meu melhor, enfim, é isso que faz muita diferença. A Jordana falou aqui, quando eu escolhi seguir o caminho para o MP, justamente foi para um propósito de ajudar as pessoas, e é exatamente transformar a realidade em irvém para o mundo para atender interesses meramente egoísticos. Beleza? Então, tenha o seu propósito na palavra de vida, entenda qual o seu porquê, porque na hora que você, no momento que você estiver naquela situação de dificuldade, né, aí o que que você vai fazer? Você vai lembrar do seu porquê, falar, cara, é difícil agora, mas eu vou seguir, eu vou continuar. Eu sempre digo que a escolha do caminho é a escolha do obstáculo, se você decidiu estudar para concurso, você escolheu os obstáculos que estão no caminho para que você passe em um concurso. ou seja, abrace também os obstáculos, eles fazem parte do caminho que você escolheu e transforme isso, transforme a sua realidade. Beleza? E eu espero que quem está nessa live aqui, que quando tomar posse, seja um servidor com propósito, seja mais uma pessoa que se encastela no seu mundo, que só olha para o próprio umbigo, que está preocupada com status, com cargo, com dinheiro, e esquece que está ali para servir as pessoas, mesmo sendo magistrado, um defensor, um procurador, um promotor, um delegado, o seu papel é servir. E servir significa humanizar o serviço público, isso é indispensável, isso é necessário, urge que isso aconteça, que as pessoas deixem de lado essa prepotência na área jurídica. Beleza? Então vamos para o nono passo, o nono passo, ponto importante para você manter a regularidade dos estudos, e eu espero que esteja valendo a pena até agora, é você ter uma gestão emocional eficiente. Cara, é impressionante, eu acho impressionante como muitas pessoas acham que ter inteligência emocional é besteira, mesmo diante do um milhão de estudos que existem, e que deixam claro que a ineficiência na gestão emocional é que gera péssimos resultados, inclusive impede que você passe no seu concurso. muitas, muitas vezes as pessoas que chegam nessa salinha aqui que eu estou fazendo a live, na minha sala de coach, as pessoas são sensacionais tecnicamente, mas elas não têm o quê? A possibilidade de promover uma boa gestão emocional e de conseguir manter a regularidade. Meu amigo, estudar para concurso, e aí em termos emocional, é você criar uma blindagem emocional, porque senão, veja só, qualquer circunstância externa acaba interferindo no seu estudo. Qualquer situação que passa ao largo da sua vida acaba com o seu rendimento e a sua produtividade, e você sucumbe. Ou seja, se você não tem uma gestão emocional eficiente, você tem dificuldade de manter a regularidade dos estudos. Qualquer coisa que aconteça, te tira o foco, tira o bom rendimento, tira a tua boa gestão. E aí, veja, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, em outros países, desde o ensino primário, as pessoas têm uma coisa chamada CEL, que é Social and Emotional Learning, é um programa de inteligência emocional dentro das escolas, as pessoas aprendem a lidar com as próprias emoções, entender as emoções alheias, enfim. Então, veja só, às vezes a dificuldade está em entender que você pode processar informações de um outro jeito. A vida não é o que acontece com você, a vida é o que você interpreta do que acontece com você, já diria Tony Robbins, que hoje é considerado o maior coach do mundo. Enfim, mas veja, a vida é o que você interpreta, tudo o que acontece com você. Então, muitas vezes, e você tem que entender isso, você não vai dar pause na sua vida para ir estudar para o concurso. Tem gente que acha que o mundo vai parar para a pessoa estudar para o concurso. Não, meu amiguinho, você vai continuar sendo pai, você vai continuar sendo mãe, você vai trabalhar, você vai ter uma série de situações transitando ao teu redor e você precisa saber como interpretar isso, como gerir isso daí. Ou seja, ter uma gestão emocional eficiente é muito importante. Tem gente que está estudando, aí a pessoa bate na porta do quarto dela, ela explode, fica com raiva, não consegue mais estudar, larga tudo. Veja, uma situação pequena, mínima, que passa por uma gestão das emoções, naquele momento, da raiva principalmente, de quem interfere no estudo, no estudo do outro. e aí a pessoa explode e não consegue mais ter rendimento. Eu só, nesse ponto, queria trazer duas informações para vocês. A inteligência emocional sob o ponto de vista individual, e aqui eu não vou falar nem de gestão, de relacionamentos, enfim, envolve duas coisas, segundo o Daniel Goleman, que é a maior autoridade do mundo da inteligência emocional. Primeiro é a autoconsciência, você saber o que está se passando com você. Saber que você sente raiva quando alguém interfere nos teus estudos, saber que você fica ansioso quando uma edição é publicada, saber quando você fica com raiva porque você errou uma questão. Esse é o primeiro ponto. Ter inteligência emocional passa por você entender quais são as suas emoções. E o segundo ponto que para mim é o mais importante, é o full crawl, é o ponto de destaque, é que não só você tem que entender o que se passa com você, como você tem que necessariamente gerir isso daí, autoconsciência e autogestão. E autogestão, se você está com o seu caderninho aí, inteligência emocional, puxa uma seta, autoconsciência, entender minhas próprias emoções embaixo, autogestão, você vai escrever ao lado da autogestão. Vale a pena chegar no nível crítico emocional? Vale a pena chegar no nível crítico emocional? Vale a pena eu explodir diante de uma situação? Vale a pena eu simplesmente jogar tudo para cima? Eu vou só dar um exemplo, o cara se programou para estudar num dia, aí ele não conseguiu, aí simplesmente fala, pô, não consegui, não deu certo, blá blá blá, e o resto da semana do cara foi para o espaço. Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo, vale a pena chegar no nível crítico emocional? Você está com raiva de alguém, vale a pena você jogar uma cafeteira na cabeça dela? Provavelmente não vai valer a pena, vai valer a pena você perder a sua semana de estudos porque você não conseguiu estudar um dia? Pense em soluções, traz o seu lado mais racional e pense em soluções, como eu vou me reorganizar nesse estudo para poder dar conta do que eu não vi? E pensar na solução é importantíssimo, condicione seu cérebro a pensar na solução, faça uma gestão eficiente do seu emocional, entendo o que se passa com você e segundo passo, promova, promova essa gestão, só com uma pergunta, essa pergunta ativa o seu lado racional, vale a pena chegar no nível crítico emocional, vale a pena explodir, na maioria das vezes você vai ver que não vale a pena, não vai resolver, você tem as piores soluções possíveis e quando você traz essa pergunta, você está ativando o seu modo sábio na mente e o seu modo sábio faz com que você considere inúmeros fatores e tome boas decisões, beleza? Isso para mim é surreal, né? Ninguém consegue manter a regularidade dos estudos se não tiver uma boa gestão emocional. Uma vez um determinado coach, enfim, vou falar quem é, e me perguntou, vale, os seus coaches tem muita queda de rendimento depois da primeira, segunda semana, começa a ficar largado, eu falei, não, cara, não porque eu também auxilio os meus coaches a gerirem as emoções dele e a entender o movimento e a dinâmica do que se passa ao redor. Aí eu até recomendo vocês a assistirem ao meu vídeo no canal do YouTube, que é o vídeo sobre blindagem emocional, como é que você se blinda emocionalmente. Assiste essa live lá, está lá no meu canal no YouTube e é surreal, ajuda muito a você entender esse processo de blindagem emocional, beleza? E eu vou para o último passo de hoje, cara, esse aqui é para fechar com chave de ouro, só para a gente ir para esse último passo, foram nove, eu queria que você me dissesse o que você achou até agora da live, se ela, de alguma forma, de um ponto ou outro, alguma situação que foi discutida aqui, fez sentido para você, contribuiu com o seu estudo, me diz aí, me diz aí se até agora valeu a pena, fez sentido para você estar aqui nessa live, o pessoal está falando, quero acompanhamento, infelizmente a gente está trabalhando para ver se consegue rodar a lista de espera, mas está difícil, mas enfim, vamos trabalhar, vamos trabalhar para que a lista de espera possa andar. Então é o seguinte, me diz aí se está valendo a pena a live para você e de fato, se esses nove passos até aqui, algum deles você vai encaixar, vai absorver para o seu dia a dia para que você tenha mais rendimento. E fala aí, por gentileza, por gratidão aqui a todos vocês que estão até agora na live, lembrando que tem sorteio de dois livros meus, um de precedentes e o outro, o Guia Definitivo da Prova Oral lá da editora Juspod, um da editora GZ, e quem não ganhar o sorteio compra o livro, compra o livro. Olha só, décimo ponto, décimo ponto, Patrícia falou, está valendo muita pena, pena que cheguei atrasada, não tem problema, depois você assiste tudo do início lá no meu canal no YouTube, ok? Beleza? Motivação da semana, super valendo a pena, quero, vamos embora, enfim, e vamos para o décimo passo, o décimo passo para você conseguir manter a regularidade dos estudos é ser antifrágil, tá? A antifragilidade é uma característica que se o concurseiro não tem, ele provavelmente vai abandonar os estudos dele ao longo do caminho, ao longo dessa meta de médio e longo prazo. Esse conceito de antifragilidade não é meu, é do Taleb, e quem tiver a oportunidade de ler o livro, enfim, é um livro um pouco extenso, mas é um livro fantástico, se chama Antifrágil, o nome do livro, e a antifragilidade é uma característica importante que envolve a sua capacidade não só de voltar ao estado natural ou normal quando você sofre impacto, ou quando você passa por uma situação muito difícil, mas é a capacidade não só de voltar ao estado natural, como de evoluir, evoluir, diz que a antifragilidade vai além da resiliência, porque a resiliência é a capacidade de você voltar ao seu estado natural, seu estado normal, quando você sofre um determinado impacto, a antifragilidade vai além, porque quando você sofre um impacto, você passa por uma dor, você não volta ao seu estado natural, você evolui, você progride, você avança, então pega o papel e a caneta aí que você está utilizando e escreve assim, antifrágil, o que que envolve a antifragilidade? São quatro passos, por exemplo, exemplo clássico, o cara foi fazer uma prova de concurso, aí ele não se deu bem, não se deu bem na prova, sei lá, por N questões não se deu bem, aí veja, a pessoa às vezes ela não quer nem aceitar que ela não foi bem, ela fica rendendo um mês, dois meses, três meses, não consegue voltar a estudar, então antifragilidade envolve quatro passos, primeiro passo, passou por uma situação difícil, complicada, não conseguiu atingir um bom resultado, aceite, não vai adiantar você ficar brigando com aquilo, ah, não consegui cumprir minha planilha de estudos, aceite, aceite, não conseguiu, vamos pensar em soluções, então o primeiro passo para ser antifrágil é aceitar, não fique brigando com o que aconteceu porque o que aconteceu, aconteceu, primeiro passo, aceitar, está anotando direitinho, né? Segundo passo, a partir do momento que eu aceitei, eu aprendo, cara, por que eu fiz tão mal nessa prova? Ah, eu não estudei direito a parte de empresarial, preciso melhorar em direito empresarial, é isso, ótimo, então, primeiro passo, aceitar, segundo passo, né, aprender, qual foi o aprendizado que você extrai daquela situação, beleza, top, então, passei por um momento difícil, não fui bem na prova, primeiro eu aceito, depois eu aprendo, terceiro passo, eu me reorganizo, cara, eu aceitei, eu vi que eu estou mal em direito empresarial, o que eu faço? Vou para a reorganização, cara, eu vou intensificar os estudos de direito empresarial, tem muita gente que acha que planilhas gerais servem, né, mas planilhas gerais só servem se forem consideradas as suas peculiaridades no acompanhamento mais próximo do dia a dia, então, você aceitou, você aprendeu, e terceiro passo, você se reorganizou, ah, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, ah, eu não estou estudando letra de lei, e uma prova objetiva, 70, 80% da prova é letra de lei, não interessa o cargo, aí você se reorganiza, e o quarto passo, primeiro, né, reforçando aqui para vocês, eu aceito, eu aprendo, eu me reorganizo, eu parto para a ação de novo, se você diminuir o espaço de tempo entre o que aconteceu de não tão bom, e de colocar em prática esses quatro passos, você vai conseguir caminhar mais, rápido, e melhor, né, então, você vai ter mais, consequentemente, mais regularidade, quem é antifrágil, tem muito mais regularidade dos estudos do que quem não é, né, primeiro passo, aceito, aprendo, me reorganizo, e parto para a ação, essa é a principal característica de um bom concurseiro que consegue manter adequadamente o ritmo de estudos, né, o ritmo de estudos, então, para que você mantenha a regularidade, você precisa ser antifrágil, e o mais rápido possível, né, não fui bem na prova, no outro dia, eu já aceitei, já aprendi, e já me reorganizei, e parti para a ação de novo, se você diminui esse gap aí, você tem muito mais resultado, você levantou logo, e aí já segue o jogo, e muito mais forte, né, porque você tem aí um aprendizado por trás disso tudo, beleza, tranquilo, fechado, ótimo, espero que tenha feito sentido para vocês, essa é uma característica que eu levo para a minha vida, antifragilidade, né, quando acontece uma coisa que não dá certo, no meu planejamento, eu aceito, aprendo, me reorganizo, e rapidamente parto para a ação, beleza, tranquilo, pessoal, eu queria de fato agradecer a todos vocês, foram 10 passos importantes, né, sobre como manter a regularidade dos estudos, de coração, eu agradeço a todos que ficaram aqui, se não fosse vocês, eu não conseguiria realizar o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas, que é contribuir, que é dialogar, que é crescer coletivamente, né, a gente precisa desse espaço de diálogo, de interação, e eu só peço uma coisa a vocês, né, de fato, eu só peço que vocês, quando ingressarem no serviço público, que vocês lembrem que estar no serviço público significa servir, significa entregar o seu melhor, significa tratar todo mundo de forma igual, você não vai tratar só o juiz, que é juiz, como você, da mesma forma, você vai tratar também o servidor, a pessoa do cafezinho, todo mundo, né, nós somos seres humanos, e nós precisamos horizontalizar mais as relações do serviço público, então, faz um favor pra mim, cara, se eu contribuir de alguma forma com a tua jornada, quando você tomar posse, lembre-se de agir, né, sempre com a cabeça de quem é um servidor de verdade, quem busca fazer a diferença no serviço público, seja um servidor que exerce sua carreira com muito propósito, e eu espero de coração, é só isso que eu peço pra vocês, mais nada, é só que vocês, se doem ao que vocês se propuseram a fazer, e façam de coração da melhor forma possível, vocês vão impactar vidas, cara, né, você vai impactar vidas, e é preciso que você compreenda isso com o seu trabalho, que você vai impactar vidas, beleza? Então, muito obrigado, eu vou divulgar mais informações depois do evento de Fortaleza, muito obrigado a todos, é, eu espero que vocês tenham crescido de alguma forma com as informações que eu trouxe, me diz aí se a live de 0 a 10 foi 10, ou foi 0, ou foi 5, enfim, a sua percepção, só me ajuda a fazer sempre de uma forma melhor o meu trabalho, que é isso que eu quero sempre deixar, que é o que eu quero deixar de legado, né, contribuir com as pessoas pra que elas possam cada vez mais avançar, enfim, e vamos lá, vamos às informações do sorteio, tá? Como eu disse, eu vou sortear esse livro, Precedentes Vinculantes do Processo Civil Brasileiro e a Razoável Duração do Processo, é um livro que eu publiquei recentemente também, esse ano, né, livro pela editora GZ, que fala Teoria Geral dos Precedentes, enfim, Razoável Duração do Processo, livro que ajuda muito vocês, inclusive, pra uma, né, eventual segunda fase, primeira fase também, tem pontos que são cobrados, e, olha só, esse aqui, é o último que eu lancei, né, que é o Guia Definitivo da Prova Oral, né, que é um livro que traz, não existe um livro correlato a esse no mercado, é um livro que traz um passo a passo pras provas orais de todos os concursos das carreiras jurídicas de ponta, e que você vai incorporar definitivamente, em breve, né, pra sua prova oral, e você já pode ler de logo, né, porque é um guia que precisa ser internalizado o quanto antes, né, pra que você faça uma excelente prova oral. Vale, como é que você vai fazer o sorteio? Simples, simples, é o seguinte, vocês vão, assim que eu finalizar a live, vocês vão mandar um direct pra mim no Instagram, falando como é que foi a live, o que vocês acharam da live, se a live foi boa, se não foi, e por quê, né, por que que ela contribuiu um pouco com a sua jornada. Os dois melhores depoimentos, os dois melhores depoimentos que serão escolhidos, né, pela minha assessora pessoal, a Jo, né, eles ganharão os dois livros, né, um livro pra cada um, na verdade, são os dois melhores depoimentos, né, vão ganhar os livros, enfim, a gente vai estabelecer aqui, é, a ordem de entrega, enfim, beleza? Então, terminou a live, apertei o dedinho aqui, encerrei, aí você corre lá no Instagram, manda um depoimento pra mim, explicando por que que a live valeu a pena pra você, por que que foi importante, por que ajudou e contribuiu pros seus estudos, beleza? Então, é, em breve, provavelmente semana que vem ou na outra, teremos live de novo, pra quem perdeu a live do início, amanhã, assiste lá no YouTube, no meu canal no YouTube, Método Vale, tem vários outros vídeos, pra você que ainda não acessou o conteúdo completo, e fiquem sempre à vontade pra trocar ideia, dúvidas, e no finalzinho da live, seja, chega a maior autoridade, direito do trabalho brasileiro, do professor Rafael Miziara, meu grande amigo, beleza? Um grande abraço pra vocês, já tá acabando o meu tempo aqui no Instagram, a live vai estar disponível, eu aguardo o depoimento de todos, se você quiser participar do sorteio dos meus dois livros, beleza? Estamos juntos, um abraço pra todos, um abraço pro Miziara, meu grande amigo, e estamos juntos e até mais, lembrando da hashtag carreira com propósito sempre. Valeu!